A área de manufatura, na release 12.119 da linha DataSul, recebeu novas melhorias em planejamento avançado, produção e custos, como demonstrativo de cálculo do item, apontamento de produção, chão de fábrica em HTML, comparativo de produção de item, real versus padrão, demonstrativo de cálculo do item. No módulo de planejamento avançado da produção, APS, foi liberado o demonstrativo de cálculo do item em interface HTML. A tela inicial apresenta um resumo do cálculo de cada item, com as quantidades calculadas, e a projeção de saldo disponível ao final do período planejado. Ao clicar em cada item, são detalhadas as informações consideradas para o planejamento, como, política, lotes, estoque de segurança, entre outros. Também são listadas as quantidades planejadas de cada tipo de documento, como ordens e reservas firmes e planejadas. As quantidades podem ser sumariadas em períodos, diário, semanal ou mensal. Essa visão auxilia o planejador a conferir o saldo projetado em cada período, e assim avaliar se os lotes e demais parâmetros do planejamento estão adequados à necessidade da empresa. Apontamento de produção, chão de fábrica em HTML Na release 12.1.19, foi disponibilizada a rotina para apontamento de produção e chão de fábrica em tecnologia HTML. Na tela inicial são exibidas as ordens e splits aptos para apontamento pelo operador. Inicialmente, deve ser selecionado se o apontamento será pela produção ou pelo chão de fábrica. Pela produção, apresenta as ordens em aberto com reporte por ordem. E pelo chão de fábrica apresenta as ordens já liberadas, listando os splits em aberto. Exibe dados resumidos como ordem, item, quantidade e percentual produzido. E a partir desta listagem, pelo botão apontar, apresenta a nova função de apontamento. A rotina de apontamento é resumida, tanto para a produção quanto para o chão de fábrica. No entanto, para este último, algumas informações a mais são solicitadas, como Centro de trabalho, data e hora de início e término. Ocorrendo refugio, deve-se informar os motivos. Por ser um apontamento simplificado, não é possível modificar a requisição ou realizar apontamento de GGF e MOB no momento do apontamento. Essa nova rotina possui interface responsiva, sendo possível realizar o apontamento utilizando dispositivos móveis, como tablets e smartphones. Comparativo produção de item. No módulo de custos foi liberada a rotina comparativo produção de item, na qual é possível visualizar graficamente a produção do item em um período selecionado. Assim como os valores reais de produção em uma comparação com custos padrões informados na engenharia, ao informar o item a ser analisado, as informações de quantidade produzido e refugio são exibidas em destaque. Após o cálculo do preço médio também são exibidos os valores reais de produção do item, separados em material, GGF e mão de obra. Ao lado, são exibidos os valores do item considerando o custo gerencial, isto é, com base na engenharia e processo de fabricação padrão do item. A variação entre o custo real e o padrão é visualizada graficamente, permitindo a análise de performance da produção no período. É possível ainda aplicar faixas de seleção e parametrizações para o valor padrão, como o tipo de preço. Essa nova rotina está disponível no cockpit de custos, no menu de pós-fechamento. Agora, que você já conhece as novidades, faça o download de sua atualização em nosso portal de clientes. Para mais informações, consulte a documentação técnica dos produtos ou os vídeos How to. Obrigado por sua atenção, e até a próxima!